E aí, tudo nice com você? Sejam bem-vindos a mais um programa Papo Reto. Aqui eu vou trazer assuntos que vão ajudar líderes a formarem equipes de alta performance e subirem de cargo. Eu sou a Nice e o tema do nosso episódio de hoje é Quais são os maiores desafios da carreira de um líder de equipe? Difícil essa, né? São tantos os desafios. As pessoas normalmente confundem o que são desafios na carreira de um líder com dificuldades na função. Então, vamos lá esclarecer isso para você não ter mais essa confusão, tá bom? Desafios estão relacionados ao que o líder de equipe precisa, de fato, combater, enfrentar. Então, vamos colocar uma situação que está super em alta, pensando aí no período de pandemia. Então, nós tínhamos um cenário onde os líderes de equipe estavam acostumados antes da pandemia. E aí, começou-se a falar, logo lá no início da pandemia, de um novo normal. Nós teríamos um novo normal e aí ninguém sabia o que era esse novo normal. E quando a gente traz para a realidade do líder de equipe, fica muito evidente a questão de qualificações que o líder precisa adquirir, conhecer, se desenvolver para enfrentar este novo normal que deixou de ser novo há muito tempo, né? Qualificações, por exemplo, que você precisa adquirir são desafios que você precisa, de fato, superar, encarar, enfrentar. Agora, quando a gente fala de dificuldades, significa que você já conhece as tarefas, aquilo que você precisa fazer, executar, e você não está conseguindo, por alguma razão, que está dificultando a execução dessa determinada tarefa, dessa ação que você precisa implementar, por exemplo. Então, as dificuldades estão associadas a algo que você já conhece, mas que, por alguma razão, você não está conseguindo... Realizar, então, não confunda mais desafios com dificuldades. Em resumo, desafios é tudo aquilo que é novo, que você, de fato, desconhece, mas que você precisa encarar, aprimorar, desenvolver. Como esse exemplo que eu acabei de dar, que são as qualificações ou as habilidades que você precisa, de fato, desenvolver, mas que você não as possui, portanto, desconhecia. Já as dificuldades são situações do seu dia a dia que você já conhece, situações essas inerentes à sua função, mas que você está com dificuldade de executar, de implementar, ou porque você não sabe realmente fazer, ou porque você precisa de uma ajuda, tá bom? Então, essas são as principais diferenças entre desafios e dificuldades. Diante de vários desafios que o líder de equipe tem pela frente, eu vou aqui me aprofundar em um dos maiores desafios, na minha opinião. O que eu quero dizer exatamente quando eu trago o tema os maiores desafios que o líder de equipe enfrenta? Eu estava fazendo um levantamento e eu me deparei com um artigo no site administradores.com, é um site que eu gosto muito, navego muito nesse site. Tem temas muito interessantes relacionados à carreira, que é um assunto que me interessa muito, e olha só o que eu encontrei por lá. Dá uma olhadinha aí nessa imagem, que vai muito ao encontro, desse ponto que eu comentei falando sobre qualificações. Dá uma olhada aí. Não falta mão de obra qualificada, faltam líderes qualificados. E olha só onde eu destaquei ali, aquelas pessoas mais reclamonas acabam sendo líderes mais fracos. Dentro da central de atendimento, por exemplo, essas pessoas mais reclamonas, elas são apelidadas de mimizentas. Sabe um tal de gato-gago? Mimimi, mimimi, mimimi? Gente mimizenta, é isso mesmo. Que, aliás, eu não suporto ter por perto. São pessoas que não agregam em nada, que só olham as coisas do lado negativo, só tem um olhar voltado às dificuldades, e não aprimoram, não buscam conhecer, se desenvolver. Pelo contrário, tentam a todo momento atrair aliados que tenham a mesma característica que eles para ganharem força dentro das organizações. E são essas pessoas, as reclamonas, que dificultam todo um processo de crescimento de uma empresa. Então, se você é uma pessoa que reclama demais, comece a observar e saiba que você é uma das pessoas que está prejudicando o crescimento da empresa que você está. Você está formando profissionais desqualificados e que certamente terão muita dificuldade de conquistar bons empregos num futuro breve. Então, como líder de equipe, você tem o papel de formar a base para essas pessoas construírem a carreira que elas idealizarem. Mas, se for uma base fraca, uma base sem fundamentos, essas pessoas, infelizmente, não conseguem ir muito longe. E você terá responsabilidade direta nisso. E isso é tão sério que, na mesma matéria que eu vi lá no site administradores.com, olha só o comentário relevante que aparece lá. Liderança não é para amadores. E olha a gravidade disso. O despreparo semeia muitas adversidades, desgraças e angústia. E agora eu te pergunto, que empresa gostaria de ter um profissional dessa natureza? Gente, isso é tão sério. A atitude de uma liderança é tão séria que reflete nas pessoas que ele lidera. E eu não sei se você observou, mas eu vou fazer questão de reforçar. Dá uma olhadinha novamente. O despreparo semeia muitas adversidades, desgraças e angústias. E aí eu fui pesquisar a tradução literal de cada uma dessas três palavras fortíssimas que aparecem nessa matéria. Dentre os significados que aparecem, no caso da palavra adversidade, significa obstáculo, dificuldades. Isso aqui, no caso, é o líder despreparado que causa dentro da equipe e, consequentemente, dentro da organização. Já o significado literal da palavra desgraça significa acontecimento lamentável, situação angustiante, em que há aflição, angústia. E aí eu te pergunto, por que será que nós temos tantos profissionais afastados por crises de ansiedade, crises de pânico? É claro que você, como líder, não é o responsável direto por isso. Mas, certamente, dependendo de como você age, da maneira como você conduz determinadas situações, principalmente para aquelas pessoas que já estão atravessando situações muito delicadas, você intensifica um sentimento que pode vir à tona e mexer absurdamente com a mente dessas pessoas. Então, olha a importância de você se preparar, se qualificar para você liderar uma equipe. E não acabou, não. A terceira palavra que me chocou muito quando eu li esse artigo foi a palavra angústia. O líder despreparado, ele causa angústia. Olha isso, gente. E o significado literal da palavra angústia quer dizer sensação psicológica que se caracteriza pelo sufocamento. Não preciso dizer mais nada, né? Isso é o que se resume em uma liderança tóxica. Então, fica ligado, toma cuidado com isso. Se você é um líder ou uma líder de equipe, presta atenção nesses detalhes porque você faz total diferença para o bem ou para o mal à frente de uma equipe. Então, definitivamente, você deve se preparar para assumir uma liderança de equipe. Não é simplesmente você ter o foco no cargo. Ah, agora eu sou chefe. Agora eu consegui uma posição de liderança. Isso não quer dizer nada. se você não tiver as competências adequadas para se manter à frente de uma liderança de equipe. Mais do que entregar resultados, mais do que você ter tarefas relacionadas ao seu dia a dia como líder de equipe, você tem pessoas que são responsáveis pelos seus resultados diretamente. A partir do momento que você está à frente de uma equipe, você não entrega mais resultados sozinho. Você, como líder de equipe, precisa estar preparado, preparada, para desenvolver e capacitar, promover sucessores mais preparados do que você. E, para isso, você precisa, sim, reservar um período de tempo para você se atualizar, para fazer pesquisas, para fazer estudos, cursos, e tudo aquilo que vai, de fato, desenvolver em você as habilidades certas para você se tornar um líder referencial, alguém que realmente vai causar inspirações para os seus liderados. E, aí sim, fazer com que esses seus sucessores aspirem querer ocupar o seu lugar. E não simplesmente ter um estilo de liderança tóxico, aquele que contamina, ao invés de contagiar as pessoas ali com atitudes positivas, você simplesmente vai afastar essas pessoas quando você deveria aproximá-las para fazer um trabalho realmente de sucessão, para você conseguir delegar atividades. Agora, se você não se preparar através de cursos, através de estudos, isso dá trabalho, isso dá trabalho. E como se preparar num cenário onde a grande maioria dos líderes trabalham no automático, vivem para apagar incêndio, vão atuando ali de acordo com as demandas que vão surgindo, mal tem tempo para almoçar. E aí, como é que você vai conseguir reservar um período de tempo para você se aprimorar profissionalmente falando? Nós estamos num momento que exige da liderança de equipe muito mais do que já exigia antes dessa pandemia. E a pandemia nem acabou. Então, as habilidades que te fizeram chegar até aqui definitivamente não são as mesmas que farão você subir de nível na carreira, que farão você desenvolver e formar equipes de alta performance para subir de cargo. Então, se você mal consegue administrar o seu dia-a-dia, que dirá você vai conseguir de fato se aprimorar? E isso não é mais uma opção, isso é uma realidade, é uma necessidade, é algo mandatório para aquele líder que quer realmente formar equipes de alta performance, subir de cargo e conquistar as melhores oportunidades no mercado. Fica ligado, fica ligada. Caso contrário, você vai ser passado para trás e a liderança de equipe não vai passar de algo que gerou em você frustrações, não pelas dificuldades e oportunidades que não existem no mercado, porque existem sim. O que faltam são profissionais qualificados, especialmente na liderança de equipe. Então, se você se torna um profissional frustrado, a responsabilidade é sua, não é de terceiros, não é da empresa, não é da sua equipe, não são de pessoas que não te ajudaram, é sua. E esse papo aqui é muito reto para você acordar para um momento que exige profissionais diferenciados para ocuparem cargos realmente que façam a diferença dentro das empresas, que nesse pós-pandemia vai precisar de pessoas, de profissionais de fato qualificados, porque as empresas carecem de recuperar todo um prejuízo que essa crise causou. então, ou você cruza os braços e segue aí fazendo de qualquer jeito ou da forma que você acha que dá certo, ou você realmente começa a observar o movimento do mercado para que você atenda essas expectativas e seja um líder desejado pelas melhores empresas do mercado. E aí, se você é um profissional que atua na liderança de equipe, mas que pouco se importa em conhecer os movimentos do mercado, as tendências do mercado, para você de fato se aprimorar, certamente você será passado para trás. Então, se você é um líder que quer olhar lá na frente, que quer de fato ser valorizado, valorize-se acima de tudo, faça com que você seja visto através das suas habilidades, através de atitudes que vão ao encontro daquilo que as empresas procuram em um profissional nos tempos atuais. De novo, eu repito, o que fez você chegar até aqui definitivamente não é o que fará você subir de nível. Então, aprimore-se, procure estar próximo de pessoas que vão agregar conhecimentos, que vão te ajudar a impulsionar a sua carreira e fazer você sair da zona de conforto. Se você ficar aí nesse automático, trabalhando no movimento Apagar Incêndio, naquele esqueminha que não funciona mais há muito tempo, vamos lá, galera, vamos lá, pessoal, esquece, você não vai sair do lugar. Isso, se você conseguir se manter na posição que você está e não for, ó, substituído ou substituída por um profissional muito mais qualificado do que você. Mas se você é daqueles profissionais acomodados, você deve estar aí se perguntando, gente, mas eu já sou líder há muito tempo, eu sou reconhecido, eu já me sinto seguro aqui onde eu estou. Se liga, presta atenção, porque um dia você pode lembrar desse vídeo aqui, de tudo isso que eu estou te falando. E se você tem dúvidas do porquê você deve investir seu tempo e muitas vezes até o seu dinheiro para se aprimorar profissionalmente, eu posso afirmar para você sem medo de errar, não há uma outra forma de você conseguir desenvolver e formar uma equipe de alta performance sem esse aprimoramento profissional, sem buscar ações diferentes do que você já fazia até hoje. Você até pode estar conseguindo entregar resultados, mas certamente isso não vai se manter, porque cada vez mais o mercado e as empresas exigirão de você habilidades que se você não desenvolvê-las, você não vai conseguir acompanhar as tendências do mercado. E é só assim, aprimorando e desenvolvendo novas habilidades que você estará qualificado para então desenvolver com menos esforços equipes de alta performance e definitivamente subir de cargo, passando para níveis muito maiores na sua carreira. Ah, Nice, mas eu não tenho tempo de parar, eu começo meu dia muito cedo, termino muito tarde, eu mal tenho tempo de almoçar, como é que eu vou parar para me qualificar? É justamente por isso, por você não ter tempo por trabalhar que nem maluco ou maluca, que você deve começar a se qualificar de uma maneira diferenciada. À medida que você for desenvolvendo novas habilidades, você vai perceber que os seus dias serão mais leves, nunca menos corridos, porque o dia a dia de uma liderança de equipe é de fato muito intensa, mas não precisa ser sofrido, você pode conseguir desenvolver as suas equipes, as pessoas, os sucessores que vão ocupar a sua vaga quando você conseguir subir de cargo na sua carreira de maneira muito mais leve. Então, aprimore-se, desenvolva habilidades novas, estudando o que é tendência no mercado, liderança de equipe sempre vai precisar, é algo que faz total diferença e cada vez mais as exigências estarão maiores. Então, aprimore-se, você vai certamente se destacar na carreira, a sua equipe vai refletir tudo isso em belos resultados para a empresa e inevitavelmente você terá uma visibilidade muito positiva se destacando muito mais facilmente do que aqueles profissionais acomodados. É o momento de você afiar o machado, aliás, demorou para você afiar o machado, conseguir se destacar na empresa que você está ou numa outra muito melhor, que te valorize, que pague salários muito mais adequados, porque você tem qualificações que vão te habilitar para você ter poder de negociação num processo seletivo, por exemplo. Acredite, as oportunidades virão num volume muito maior do que terão de profissionais qualificados e você tem sempre o poder de escolha ou você estará entre as empresas que vão procurar profissionais mais qualificados do que você, colocando em risco o seu emprego ou você estará do lado daquela minoria de profissionais que estarão bem qualificados porque de fato buscaram, se aprimoraram e poderão escolher as melhores oportunidades no mercado num curto espaço de tempo. Vai por mim. E se você é um líder que está começando agora nesse mundo de liderança de equipe, não se assuste, pelo contrário, o lado positivo de você ser novo nessa função é que você não tem vícios, você não tem resistências ou base comparativa. Então você estará de coração aberto e vazio para ser preenchido com tudo isso de novidade que o mercado está disponibilizando e você busque se aprimorar. Esteja próximo realmente de pessoas que querem te levar para o próximo nível, faça mentorias, cursos, não tenha receio de investir no seu aprimoramento profissional. já iniciando nessa atividade tão importante que é a liderança de equipe da maneira certa e com certeza você estará muito à frente de vários líderes experientes em tempo de liderança de equipe e não necessariamente em qualificações que você tem de tudo para buscar e se diferenciar no mercado. Mas, Naysse, por onde começar? Agora, pensa comigo o seguinte, se nós estamos saindo de uma crise Deus queira que estejamos saindo realmente e as empresas estão procurando se recuperar dessa crise, as chances são que ter um investimento sobrando para apostar no desenvolvimento e na capacitação dos líderes que fazem parte hoje dessas empresas é muito pequena, porque qualquer reserva neste momento é como se fosse uma reserva de emergência. então entre investir na capacitação de líderes que de certa forma se acomodaram durante o período de pandemia e substituir esses líderes por novos profissionais mais capacitados, a empresa vai ganhar certamente velocidade de entrega, conseguir uma produtividade maior, ter equipes de alta performance sendo formadas e consequentemente obtendo maiores lucros, que é o que todas as empresas vão buscar cada vez mais daqui para frente. Então, se liga, o momento não está para brincadeira e se você não se preparar, muito provavelmente você vai perder muitas chances ainda na sua carreira profissional como líder de equipe. Hoje, você não precisa mais se deslocar para fazer um curso de aprimoramento profissional, por exemplo. Caso a sua empresa não disponibilize e-learns, cursos gratuitos que você possa realmente aprimorar e se qualificar, vá você atrás desses cursos. Então, o mercado digital hoje, ele está fervendo de bons cursos, de boas mentorias que podem, com certeza, te direcionar, segurar na sua mão e levar você muito além do que você pode imaginar. Então, não hesite em buscar profissionais que tenham mais experiência e qualificação do que você, porque são esses profissionais, seja através de cursos ou mentorias que vão fazer você ir muito além na sua carreira, fazendo com que você desenvolva, de fato, equipes de alta performance e suba de cargo na sua carreira, tá bom? Então, não hesite em buscar aprimoramento profissional. Num curto espaço de tempo, você vai me agradecer por essa dica. Eu citei aqui, nesse episódio de hoje, alguns trechos de algumas matérias que eu pesquisei. E aí, eu reservei, sabe quanto tempo do meu dia, uma hora aproximadamente para fazer buscas de temas que estão super atuais e que podem fazer com que eu me aprimore profissionalmente. Eu tenho na liderança de equipe 15 anos. Certamente, aquilo que eu aprendi lá no início da minha trajetória não funciona mais. E se funcionar, passou por algumas mudanças. E que, se eu não mergulhar, não fizer uma imersão, eu certamente não vou conseguir acompanhar toda essa evolução profissional que acontece dentro das empresas. Então, eu até hoje e principalmente hoje, eu invisto em cursos, em mentorias, em imersões. E estou a cada dia me capacitando porque eu também faço mentorias, eu também tenho cursos. E eu preciso estar muito antenada a tudo que acontece no mercado, principalmente voltado à carreira profissional dos líderes de equipe, que são os profissionais que eu tenho como foco, como alvo. Por quê? Porque eu quero ensinar tudo aquilo que eu aprender, tudo aquilo que eu já tenho de vivência e experiência profissional, para que esses líderes possam formar cada vez mais equipes de alta performance, já que as empresas precisam de profissionais que gerem resultados, que tragam eficiência, uma produtividade muito positiva e consistente, além de ajudar esses profissionais a crescerem na carreira, a subirem de cargo, assim como aconteceu comigo por dez vezes ao longo da minha jornada. E a última oportunidade que eu tive, eu fui convidada. Por quê? Porque, de fato, eu estou muito ativa nas redes sociais e a cada momento eu faço questão de divulgar os meus aprimoramentos, os cursos que eu faço, aquilo que realmente me capacita a capacitar outros líderes. Então, é isso que você deve fazer. Não hesite em investir em você. Certamente, você terá um retorno muito maior de todo esse investimento no seu autodesenvolvimento. As empresas estão sedentas por profissionais qualificados. Essa é a palavra do momento. Então, vai para cima. Faz acontecer. Não fique esperando a empresa investir em você. E se a empresa investir em você, conhecimento nunca é demais. Você vai agregar aquilo que você já estará se aprimorando. E aí, quando surgirem oportunidades dentro da empresa que você trabalha, certamente você será notado muito mais facilmente e vai se destacar à frente dos processos seletivos comparado a outros profissionais que estão aí dormindo no ponto. Se não tiver essa oportunidade dentro da sua empresa, você também estará qualificado para colocar o seu currículo no mercado e buscar empresas que vão te valorizar. Então, de uma forma ou de outra, você não tem nada a perder. Muito pelo contrário. Então, eu demorei nenhuma hora do meu dia para fazer uma busca, para fazer pesquisas, para fazer alguns levantamentos de temas atuais que me deixassem de fato com o claro entendimento da direção que eu devo seguir. Então, não adianta nada eu querer te desenvolver em algo como líder de equipe e o mercado está indo para um outro rumo. Então, eu preciso, de fato, estar muito antenada, muito ligada nesse movimento e é assim que você deve fazer também. Reserve um período do seu dia para que você possa se aprimorar, para que você possa fazer buscas e entender o que é tendência no seu mercado, o que está sendo exigido para a função que você tem hoje e, principalmente, para te capacitar a desenvolver sucessores mais preparados do que você. Bom, e para finalizar o nosso episódio de hoje onde eu trouxe o tema de quais são os maiores desafios na carreira de um líder que eu acabei aí me aprofundando um pouco mais na questão de qualificação profissional que eu entendo ser um dos temas mais urgentes para você que é líder e quer se destacar na carreira formando equipes de alta performance e subir de cargo. Eu vou compartilhar com você uma pesquisa realizada pela Talences Group e a Fundação Dom Cabral que mapeou o perfil e a agenda para identificar as prioridades das lideranças brasileiras. Eles realizaram um levantamento com 344 executivos entre a alta liderança que representou 38% dos entrevistados e os gerentes dessas grandes organizações que representou 61% dos respondentes da pesquisa. A maior parte dos executivos que responderam essa pesquisa são executivos de empresas de grande porte. Os segmentos são diversos. Vai desde serviços até bens de consumo. E o interessante é que essa pesquisa foi realizada desde 2016 até os tempos atuais. Então, essa pesquisa traz algumas bases de comparação mostrando, inclusive, o que está por vir. Além do mapeamento de perfil dos líderes, a pesquisa traz também uma leitura da ordem de prioridades das empresas. Então, olha que interessante, a pesquisa traz a versão do que a empresa precisa e também quais são as qualificações que o líder precisa ter para atender essas necessidades das grandes empresas. De acordo com essa pesquisa, antes da pandemia, essas empresas tinham como meta para 2020 o aumento nos lucros na avaliação de 62% dos respondentes e a produtividade e eficiência que está na mão diretamente de quem dá a liderança dessas empresas. A produtividade e eficiência representaram juntas 50% do resultado dessa pesquisa. A diferença era relacionada a outros temas. Já na fase pós-Covid, pós-Covid entre aspas, porque a pandemia ainda é oficial, ela existe, então precisamos seguir com todos os cuidados. Então, considerando os impactos dessa crise, a busca por lucros, que era a principal prioridade das empresas antes da pandemia, caiu para 29%, perdendo o primeiro lugar para produtividade e eficiência, que representou na pesquisa pós-Covid 51% de prioridade para esses executivos que responderam à pesquisa. E aí, eu chamo a sua atenção como líder de equipe para a importância do seu papel à frente das empresas. Você representa essas empresas e a produtividade, ela está diretamente ligada à eficiência de gestão que você tem para com a sua equipe. Resultado, ele é consequência. E na mesma pesquisa, quando mapeado o perfil do líder e os desafios que esses líderes devem enfrentar, de acordo com a opinião desses executivos que responderam a essa pesquisa, além de uma comunicação assertiva e persuasiva, a partir deste ano de 2022, motivar as equipes em tempos de incerteza será o maior desafio dos líderes de equipe. Seguido de, adivinha, aumentar a produtividade e, com uma pitada de desafio maior, considerando um orçamento reduzido. E essa é a opinião de 36,6% dos executivos que responderam à pesquisa. De maneira geral, para 61% dos executivos, a gestão de pessoas é a prioridade. E quem faz gestão de pessoas? Os líderes, né? E na conclusão da pesquisa, cita-se o seguinte, abre aspas, fazer com que pessoas que pensam diferente possam contribuir é a base de estudo. Fecha aspas. E aí, eu te pergunto, alguma dúvida de que se qualificar para todo esse movimento que está acontecendo no mercado é o maior desafio para você como líder de equipe? Sendo você experiente ou não, o fato é o seguinte, o que fez você chegar até aqui não é o que fará você passar para os próximos níveis na sua carreira. Então, se prepare, eu espero que o conteúdo de hoje tenha trazido para você um despertar do quanto se qualificar é um tema prioritário na sua carreira. Isso se você for um líder que, de fato, pensa em formar equipes de alta performance, contribuir com essas empresas que precisam, estão sedentas por profissionais que produzam mais com menos e, acima de tudo, queira crescer na sua carreira, queira ser um líder que vai subir de cargo cada vez mais para você ganhar força e poder mobilizar o máximo de pessoas que vão fazer com que esse nosso país produza cada vez mais, tenha retornos financeiros e possa estabilizar e contribuir de maneira direta com a economia do nosso país que precisa tanto de profissionais que arregassem as mangas e que façam a diferença, principalmente nos momentos de crise como esta que nós estamos atravessando. Faça a diferença como líder de equipe e se qualifique para estar preparado, preparada para enfrentar este grande desafio. Com isso, eu me despeço do nosso episódio de hoje, desejando a você muito sucesso na sua carreira e que cada vez mais você forme equipes de alta performance e suba de cargo, chegando muito além daquilo que você próprio é capaz de imaginar ser possível. Eu vejo você no próximo episódio. Tchau, tchau!